Quero ser minha namorada, dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas, vou te perguntar de novo Quero ser minha namorada, de rolé pela cidade Ou num beijo de pipoca, vendo até sessão da tarde Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu Algo mudou em mim, depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente, quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim, e vou até Solta a voz, canta aí, vem Foi a sua Vem Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chovia Nós dois dormindo de colchinha Só volta você me responder A sua mão Foi a sua Vem Acho que essa vez é pra valer Vai dar namoro Já pensou no dia de chovia Nós dois dormindo de colchinha Só Vamos de novo Quero ser minha namorada, de rolé pela cidade Ou num beijo de pipoca, vendo até sessão da tarde Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu Algo mudou em mim, depois daquele beijo que me deu e eu Me sinto adolescente, quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim, e vou até Batuca, batuca, batuca Põe a sua mão na minha O que? Nós dois dormindo de Só volta você mais uma vez, mais uma vez Põe a sua mão na minha Muito obrigado Nova Metrô Muito obrigado Leandro Brito Muito obrigado todo mundo Vamos junto Põe a sua mão na minha Nossos amigos presentes Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chovia Nós dois dormindo de colchinha Só volta você me responder Quer ser minha namorada Palmas